O que isso tem a ver com proteção contra patógenos? O que acontece quando temos um patógeno? É o seguinte, uma vez formado o C3B como resultado da hidrólise espontânea de C3, vimos que ele se ligava à nossa membrana onde estava DAF. Isso protege nossa membrana. Mas outras membranas que não têm DAF, o que acontece se o C3B se ligar lá? Quando você tem uma membrana heteróloga, como a membrana bacteriana, quando o C3B for produzido espontaneamente, ele pode se ligar à membrana bacteriana também. Mas não tem DAF lá, não tem receptor de complemento lá. Então, esse C3B vai ser mantido, vai ser estabilizado. Não vai ser susceptível à digestão pelo fator I. Ele vai continuar a se ligar a outros fatores e se liga ao fator B. O que faz ele susceptível à digestão pelo fator D. E temos esse complexo formado, C3BB, que é a convertase C3. E agora, isso está em uma membrana que não está regulando isso. Isso não vai ser inativado. E isso é referido como uma membrana protetora ou ativadora. Então, quando temos uma infecção, a produção espontânea de C3B finalmente se liga à membrana da bactéria e estabiliza o complexo. Properdina entra e estabiliza o complexo ainda mais. Properdina é só um estabilizador, não é necessário de jeito nenhum. Mas isso vai ficar muito mais estável em uma membrana ativadora apropriada. E membranas ativadoras são componentes da superfície de patógenos e incluem lipopolisacarídeos de bactéria grã negativa e as paredes celulares de algumas bactérias e leveduras. Dessa forma, quando C3B liga a uma superfície ativadora, a C3 convertase formada torna-se estável e continua a gerar mais C3A e C3B pela clivagem de C3 para finalmente produzir a convertase C5 na membrana da célula bacteriana.